Oi gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo da última semana, que a gente falou da alimentação do bebê. Eu fiquei super feliz com a resposta de vocês, com o retorno que vocês me deram. Aprendi um monte, a Melinda também aprendeu um monte que tá aqui falando. E hoje eu vou falar com vocês de um assunto que pra mim é muito comum, acontece a beça. Desde que a Melinda é pequenininha, então eu vou aproveitar que eu tô aqui no Rio de Janeiro pra falar um pouquinho pra vocês da minha experiência de viajar com o bebezinho pequeno. Tem muita coisa que a gente tem que falar, o que levar, o que não pode faltar, como deixar o bebezinho seguro, adaptação do neném no ambiente pra ele não estranhar. E a Melinda mesmo, eu lembro que o mês-versário dela, o segundo mês-versário dela, ela passou aqui no Rio de Janeiro. Então ela viajou bem pequitinha no início do ano, ela com 5, 6 meses, a gente viajou de férias pra fora também. Então tinha diferença de fuso horário, eu fiquei super preocupada com a questão dela dormir, com a alimentação, mas deu tudo super certo. E aí eu vou dividir um pouquinho com vocês essa minha experiência do que não pode faltar, do que tem que ter. E aí ó, aproveitando que tem aqui no cantinho ó, o nosso bebê conforto, que é um grande, um imenso aliado. Eu vou mostrar pra vocês um que é super aprovado pra viajar em avião também. A Melinda que não gosta muito de colo, ela realmente não gosta de colo, isso foi muita sorte. Eu acho que agora ó, com esse piquititico aqui, vai ser muito bom ela não gostar de colo. Então a gente tinha que viajar de qualquer jeito com a bebê conforto, porque ela no colo horas e horas viajando, ela não ia curtir. Vou mostrar algumas dicas pra vocês, tá bom? Bom, como eu falei pra vocês, a Melinda é muito viajadeira. Eu não sei nem quantos quilômetros essa menina já rodou. Fiquei com dois meses e a gente veio aqui pro Rio, pra passar... O mês de assado dela foi aqui, que o papai tava gravando. É, participação especial da Melinda hoje. A gente já viajou bastante, viajamos de férias em janeiro e assim, realmente não é tão simples viajar com o bebê. Embora a Melinda seja muito parceira, ela ficou assim, super tranquila. Até quando a gente foi pra fora, tava preocupada com o fuso horário, a gente foi fora do Brasil. Eu consegui fazer ela ficar regradinha nas mamadas e consegui fazer o horário dela dormir. É claro que você tem que ficar em cima, né? Ela queria dormir um pouquinho antes, eu segurava, brincava, brincava pra dar uma canseira nela, pra ela dormir no horário certo. Na hora de comer também, tava na hora de mamar aqui no Brasil. Eu segurava um pouquinho, dava uma distraída, dava uma aguinha e tal. Segurava pra hora dela mamar e ela foi se adaptando super fácil. É uma coisa se adaptando super fácil. Eu acho que depende muito de cada neném, na verdade, né? Eu acho que você tem que sentir como que o seu bebê vai reagir a essas mudanças. Tá fora da casa dele, tá fora do ambiente dele, tá fora do bercinho dele. Também vou mostrar pra vocês o berço portátil, várias coisas que eu acho que são legais de você levar pra ambientar o neném, pra ele não estranhar tanto, né? Então assim, aqui eu acho que talvez eu seja uma mamãe exagerada ou prevenida, porque nunca me faltou nada, nunca passei perrengue. E eu gosto de levar as coisas dela. Claro que tem lugares que você pode falar assim, ah, eu compro lá, né? Assim, não é um problemão se esquecer. Mas eu acho importante já ter as coisinhas dela. Então assim, quando é uma viagem muito longa de avião, ou quando é uma viagem de carro, essa daqui é a bolsa da Melinda. Na verdade, até a bolsa de passeio também, sabe? Então assim, vou mostrar um pouquinho do que eu levo pra vocês. Tem sempre um babador assim, e um babador assim. Esse é o babador de leite, e esse é o babador pra comidinha. Sempre um outro paninho. Aí eu geralmente coloco também um papel toalha junto, pra poder limpar. Aqui tem uns lencinhos de nariz, que são ótimos. Você não fica passando papel, nem tecido no narizinho, pra não começar a machucar, não arranhar. Então esses lencinhos aqui são uns lencinhos umedecidos próprios pra nariz. Aqui é a bolsinha dela de remédio. Então tem um remédio pra desconforto, tem um sorinho, tem algodãozinho, tem cotonete, tem antitérmico, tem um termômetro, tem umas coisinhas básicas pra ela. Isso aqui a gente não pode esquecer nunca que é o documento. O documento dela, então tem certinho de nascimento dela, a carteirinha de vacina dela. Aqui isso é super importante, não pode deixar. Eu sempre levo um monte de chupetinhas extras, como eu já falei pra vocês, a Melinda usa sim chupeta. Então aqui, ó, com o nomezinho dela, inclusive, tudo personalizado. Esse aqui, ó, os prendedores, que eu acho que são fundamentais pra gente enlouquecer com a chupeta caindo no chão. Então esse aqui ela ama, que é de brilhinho. Aqui, o trocador dela com as fraldinhas. Aqui, uma manta quentinha, que geralmente embaixo do carrinho do Rio Grande, onde a gente vai, eu coloco uma manta mais focura daquela da Sim. Uma mamadeira de leite, uma mamadeira de água, um mordedor, porque a fase dela agora é isso aqui, que ela ama essa estrelinha, ó. Tem vários tipos aqui pra ela coçar a gengiva, ela tá super numa fase, porque ela ama isso aqui. E essa aqui é uma rinoceronte rosa, que a gente chama de rosaceronte. Então a rosaceronte, que é um dos brinquedinhos que ela mais gosta, faz barulhinho, tem uma textura gostosa, pequenininha, dá pra levar na bolsa. Como é menina, tem calcinhas extras, caso base. Tem meinha, tem meia calça, tem lacinhos. Aí eu coloco sempre assim, ó, um pijaminha, pra quando a gente volta mais tarde e tudo mais, ela tem um pijaminha pra voltar, pra já ficar gostoso. Um conjuntinho de calça e blusa, um vestidinho bonitinho, caso a gente esteja na rua passeando e ela suja o vestidinho e casaquinho. Às vezes é azul branco, às vezes é rosa branco, às vezes é rosa e azul, eu vou mudando. Aqui, o leitinho dela, aqui um álcool gel, as pomadinhas de assadura. E isso aqui é uma dica super legal, eu tenho os lencinhos umedecidos também dela, que eu uso. Mas isso aqui é uma dica bem legal, que eu usei muito no início, quando ela era pequenininha. Que são algodões, eu pego assim, eu boto água hidratante, aí dissolvo a água hidratante, coloco aqui dentro, aí sabe aqueles algodões que são uns quadradinhos? Eu coloco aqui e faço pra ela. Porque assim, no início, quando ela era bebezinha, eu não usava lenço umedecido, eu usava isso aqui. E ó, eles ficam assim, ó, eles ficam úmidos. E assim, o lencinho, eu dobro assim e coloco aqui. Então isso aqui também é muito bacana de usar. Então essas são as minhas dicas pra bolsa de viagem da Melinda. E dependendo do horário, se for perto da hora do almoço, se for alguma coisinha, se for um lanche. Perto do horário do lanche da tarde, tem a frutinha, se for no horário do almoço, tem aqui, ó, as colherzinhas da Melinda e o potinho e a frutinha aqui, no caso aqui é um kiwi. Então além disso, eu ainda levo esse aqui. Esse potinho também, aproveitando que eu tô falando dele, é uma boa dica, tá? Porque aí você coloca a comidinha aqui, ele vai no micro-ondas e depois você pode ver assim, ó, quando acabou a comidinha. Ó, você coloca assim, ele vira um nada dentro da bolsa, num outro espaço. Fica a dica. É isso, essa é a grande bolsa de viagem da Melinda. Bom, agora que eu já mostrei pra vocês tudo que eu coloco na bolsa de viagem da Melinda, na bolsa de mão dela, que eu acho que assim, é fundamental você não esquecer nada. Tem que tá tudo direitinho, eu falo, pra mim eu posso esquecer qualquer coisa, pra ela eu não quero esquecer nada de jeito nenhum. Mostrei pra vocês tudo que eu carrego, até pra um passeio no dia a dia. E antes que vocês falem, gente, é impossível levar isso tudo, é muita coisa, eu vou levar aonde? Aqui, ó. A minha bolsa é essa daqui, tá vendo? Nem é tão grande, as mamadeiras cabem aqui, aqui dentro tem vários compartimentos super legais. Eu acho que não é tão difícil, viu? Dar tudo aqui dentro, tudo aquilo que eu falei, que eu mostrei pra vocês, cabe nessa bolsinha aqui, na bolsa de mão da Melinda. Outra dica que eu dou pra vocês, quando a gente tá viajando, que é uma coisa assim, que eu acho super importante, é a gente deixar o neném ambientado. Então assim, por mais que seja grande esses tapetinhos que tem aqui, ó, difícil pra locomover, mas quando a gente tá de avião, de espaço, tá tudo certo. Quando tá de carro, você coloca na mala do carro e tudo bem também, né? Então assim, eu acho super importante você dar um jeito de levar os brinquedinhos que ela mais gosta. Pro neném se sentir mais em casa, né? Pra ele não estranhar tanto, não sentir tanta diferença. Então, ó, eu carrego tapetinho e carrego um monte de brinquedinhos dela, faço uma seleção dos preferidos e trago. Ela fica muito mais à vontade, curte sem estranhar tanto o ambiente. Eu acho que essa é uma dica super boa. Vou mostrar agora o nosso bebê conforto, que acompanhou a Melinda durante muito tempo. Ela adora o bebê conforto. Eu fiquei sabendo pela minha pediatra que não é legal o bebê ficar mais de duas horas no bebê conforto. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Não pode deixar muito tempo por causa da coluna, porque a posição não é muito confortável. Esse bebê conforto que a gente comprou, ele além de servir pro carro, né, além de ser a cadeirinha do carro dela, ele adapta no carrinho e ele também é autorizado pra andar no avião. Então é perfeito. Eu chamo ele de roxinho, né, é o roxinho dela. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco do roxinho da Melinda. Agora ela já tá um pouco grande pra ele, já não tá funcionando tanto. É só mais pro avião mesmo. E agora ele vai ficar pro Teodoro. Vai ficar pro Maninho. O roxinho da Melinda, a gente coloca no carro, no avião, no carrinho. Ele tem esse adaptador aqui, ó, que vai no carrinho. E não atrapalha na hora de colocar ele dentro do carro, no compartimento que tem. E também pro avião. Muita gente me perguntava como que eu faço pra viajar com a Melinda de avião. Muita gente vê, né, ela no avião. Então tá aí, ó. É com esse roxinho aqui maravilhoso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da mala da Melinda. Normalmente quando a gente viaja, assim, pro Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem casa no Rio. Então tem algumas coisas que já tem no apartamento, né. Na verdade, assim, dessa vez que a gente veio aqui pro Rio, a gente já tava com a banheira dela, aquele banheirão grande de pé, né. Só que quando a gente viaja pra algum lugar que não é aqui no Rio de Janeiro, que a gente vai ficar em hotel, a gente leva uma banheira inflável que é maravilhosa. Quando eu comprei a banheira, eu comprei uma outra, que era dobrável. E depois é que eu conheci essa inflável e apaixonei, não troco mais jeito nenhum. Aqui também no Rio, aqui atrás, ó, como vocês podem ver, aqui o trocador da Melinda. Quando não tem trocador, quando a gente vai pra um hotel, que não dá pra ficar levando trocador, que é um negócio grande, aí eu coloco ou um travesseiro, ou eu dobro vários cobertores e coloco só o forrinho por cima. Que fica bem mais prático, né. Então, vou mostrar pra vocês um pouco da mala da Melinda como se fosse, assim, uma viagem de quinta a segunda, uma viagem de sexta a segunda, no final de semana. Então aqui, ó, tem algumas coisinhas que não estão aqui porque estão em uso. A gente coloca, assim, ó, dois lençóizinhos do bercinho portátil, duas mantas, dois coeiros, aí dois jogos de toalha, que é a toalha fralda, e a toalhinha dela mesmo, tá vendo? Colocamos dois sapatinhos, um de cada cor, aí casaquinhos, tem quatro, um de cada cor, pijaminhas, que são esses aqui, ó, eu coloquei quatro pijaminhas, aí aqui tem três conjuntinhos de calça com body manga longa, três conjuntinhos de short com body manga curta. Tem quatro, cinco vestidinhos, aqui tem duas calças jeans, que eu sou apaixonada, ó o tamanho dessa calça jeans, que coisa mais fofa. Aí aqui, eu adoro isso aqui, a Melinda ama também, pra lindar tinha, agora essa fase é ótima, que são macacõezinhos, tem quatro macacões, as calcinhas, que ela agora bota calcinha, por cima da fralda, né? Aqui tem as meinhas, que normalmente a gente coloca umas cinco meinhas, mais umas duas meia calça, e aqui tem um monte de paninho de boca e babador, tá vendo? Isso aqui é maravilhoso, que é um mega quebra galho, ao invés de a gente ter que levar a esterilizadora, a gente leva esses saquinhos, pra colocar no micro-ondas, pra esterilizar a mamadeira, que é muito legal. Aqui também os lacinhos dela, como vocês podem ver muitos, um de cada cor, e é mais ou menos isso. E aqui eu vou mostrar pra vocês a necessaire da Melinda, que na verdade é uma necessaire de banho, então tem a colherzinha dela pra tomar remédio, que é essa daqui, aí tem pro dentinho, tem a vitamina, tem esse aqui que é a escovinha de dente dela, a pasta de dente, o shampoo, o sabonete, enfim, uma seringa extra pra tomar remédio se precisar, a gente espera que nunca precise, né? Aqui, tem um negócio maravilhoso, que é pra limpar o nariz, tá vendo? Aquele que a gente suga, isso é muito bacana, muito, quando fica gripado, assim, é maravilhoso, quebra um galho danado, você bota um sorinho, depois puxa, com esse aparelhinho. Basicamente é isso, a Melinda também, assim, a gente faz uma conta, de cinco fraldas por dia, então você vê os dias, você vai ficar fora, e no caso dela, são cinco fraldas por dia, que a gente faz a conta, e fralda também é uma coisa mais fácil de achar, né? Então se esqueceu, dá pra comprar em qualquer lugar, tranquilamente. Uma outra coisa também, que eu nunca deixo de levar, é a babá eletrônica. É pequenininha, você bota dando a mala, tranquilo, é mais um volume, é mais uma coisa, mas não tem jeito, porque às vezes você tá num cômodo, a neném tá no outro cômodo, tá dormindo, tirando um cochilo, você quer ficar de olho nela, então é super importante. A minha, inclusive, tem um aplicativo no celular, que é maravilhoso, que mesmo quando você tá fora de casa, tá trabalhando, você consegue ver, então assim, tá aí mais uma coisa, que é super importante levar, é a babá eletrônica, que não dá pra você deixar a neném lá, ah, vou ouvir, às vezes você não ouve, às vezes o lugar é grande, às vezes tem uma área externa, vale super a pena levar a babá eletrônica também. Eu tô pra falar sobre isso aqui com vocês, um tempão, pra mostrar, bem dica de mamãe mesmo, ó, esse pessoal aqui, babyquinha, isso aqui é maravilhoso, a Melinda usou, desde que nasceu, ela usava um pequenininho, agora a gente mudou pra esse maior, ele é um colchãozinho, várias vezes eu colocava ele dentro do berço, dentro do berço portátil, aí eu levo, sempre que eu viajo, eu levo ele comigo, ele, na verdade, ele vem com um travesseirinho aqui, e ainda vem com uma rede de mosquito, então assim, o mosquiteiro é maravilhoso, então você pode colocar em qualquer lugar, você tá viajando, você coloca na área externa, você tá em casa, você pode colocar assim, no sofá, e ainda protege dos mosquitos, esse vermelhinho dela, não pode faltar de jeito nenhum. Uma coisa que sempre me perguntam muito, é sobre o avião, como que eu faço pra Melinda ficar quietinha e tal, tem gente que dá remédio, eu acho que é super importante você consultar o seu médico, o seu pediatra, pra ver o que ele indica pra você, no caso da Melinda, ela chupa a chupeta, né, então a gente sempre tenta colocar a chupetinha, enquanto tá pousando, ou decolando, pra poder proteger o ouvidinho dela, que ela fica dando aquela mastigadinha, e é isso, assim, a gente acabou nunca dando remédio pra ela, a gente fica entretendo com brinquedinhos, com brincadeira, eu sempre seguro a mãozinha dela, eu fico fazendo um carinho, pra gente é assim que funciona, a hora de viajar no avião, agora, a hora de viajar no carro, ela nunca andou com ninguém atrás, ela sempre andou sozinha, eu acho tão bonitinho, que ela fica sentadinha na cadeirinha dela, ela fica olhando pra fora, parece que ela tá passando na vida, assim, ó, vai passando, vai passando, ela fica olhando nas árvores, às vezes ela fica brincando com os brinquedinhos, que a gente deixa pertinho dela, e assim, ela vai curtindo, quando é viagem de carro, aí ela vai assim, a gente vai conversando com ela, ela vai cantando musiquinha, vai brincando, e assim vai passando a viagem, na verdade, a única vez que a gente teve problema com ela, foi quando ela foi no colo, na viagem, que a gente não levou o roxinho, né, que eu chamo roxinha, que é aquele bebê conforto, que eu mostrei pra vocês, e no colo, ela realmente não gosta de ficar, então, contando que ela esteja no roxinho dela, no bebê conforto, ela vai super bem, super tranquila, uma outra coisa também, que não pode faltar, de jeito nenhum, é o berço portátil, que lá em São Paulo, quando a gente tá em casa, ele funciona como o chiqueirinho dela, na cozinha, vai levando o chiqueirinho, e ela vai brincando ali, que depois, ele vira um berço portátil pra viagem, é maravilhoso, super funciona, resolve muito, agora, se você vai pra um hotel, nem sempre, você precisa levar um berço portátil, você pode ligar no hotel, e reservar um bercinho, que a maioria dos hotéis tem isso, a gente já fez bastante isso também, então, o berço portátil, depende muito de onde você vai, aqui no Rio, a gente não tem berço, não tá em hotel, a gente traz o berço portátil, uma coisa importante de falar, é o tamanho da mala, né, olha, mudou bem, viu, antes pra viajar, era uma mala minha, uma mala do Michel, agora, são umas três malas, mas a mala dela, geralmente, assim, eu viajo com uma mala média, ou grande, é melhor sempre levar um pouquinho a mais, mas controlado, viu, eu acabo levando assim, confesso que nunca saí com ela, com uma mala pequena, é sempre uma mala média, ou uma mala grande, isso, como diz meu marido, já tá na conta, é mais ou menos assim, que funciona uma viagem, com uma bebezinha, agora eu quero ver, como é que vai ser uma viagem, com dois bebezinhos, e olha que essa turma aqui, viaja bastante, então pra quem me perguntou, pra quem tinha um monte de dúvidas, sobre como viajar com o neném, como que funcionava isso, fica aí todas as minhas dicas, eu acho que é super importante, você ambientar o neném, ao lugar que você estiver, fazer com que fique um lugar mais agradável, um pouco mais aconchegante, próximo da casinha deles, pra eles não estranharem tanto, então eu espero ter ajudado, as mamães que estavam na dúvida aí, de como fazer uma mala, do que levar, o que é essencial, o que não pode faltar, eu acho que é mais ou menos isso, falando pra uma mamãe, que tem experiência, em viajar com pequenininhos, desde um mês e meio, as minhas dicas são essas, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê, semana que vem, com mais episódio inédito, aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo, e até semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto